Vem, 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 vem Vão te catucar, penetrar, vão te catucar Vão te catucar, penetrar, vão te catucar, vão te catucar Ai novinha aqui do baile, rende só pra bandidim Ai novinha aqui do baile, só rende pra bandidim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, 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 mulher, chega pra base, hoje tu sabe de cor O Leozinho já falou, se tu gritar vai ser pior Sete centas pirocada na tua, tu cê tá sentado Sete centas pirocada na tua, tu cê tá sentado Sete centas pirocada na tua, tu cê tá sentado Sete centas pirocada na tua, tu cê tá sentado Sete centas pirocada na tua, tu cê tá sentado Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim O Léozinho a gente está tocando Vou te catucar, penetrar, vou te catucar, penetrar, vou te catucar, vou te catucar As novinhas aqui do baile rendem só pra bandidim As novinhas aqui do baile só rendem pra bandidim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta assim Vem, vem, dá pra mim, vem, vem, dá pra mim Porque hoje eu tô de peça, eu sei que tu gosta sim Bem mole, chega pra base, hoje tu sabe de cor O Leozinho já falou, se tu gritar vai ser pior Sete centas pirocadas na tua buceta sem dó 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 O Leozinho hoje tá tocando Canal Funk Sou eu porra, ao trem Bimbica!